na direção da vitória, na direção daquele que pode e quer transformar todo o quadro da sua vida. Estaremos às 8 da manhã, como também às 18 horas. Avenida Nevaldo Rocha, número 2696, Lagoa Nova, na Igreja Batista, Casa dos Milagres. Que Deus abençoe. Olha, se esforce, porque passos rumo à vitória, Deus quer direcionar na sua vida logo agora, no começo do ano. Só depende de você e até lá. Deus abençoe.